Pessoal, hoje eu quero apresentar pra vocês esse lindo projeto que acabou de ficar pronto aqui no setor Bueno, que é o Residencial Francisco Malheiros. Logo aqui na entrada você tem essas duas portas de segurança, né, pra trazer aí uma segurança pra quem vai entrar aqui no condomínio. Gente, olha esse hall de entrada como tá lindo! A construtora caprichou nesse hall de entrada. E vamos para o apartamento que também tá fantástico, é um apartamento com três suítes, logo aqui na entrada você tem um lavabo, uma cozinha bem espaçosa, esse apartamento aqui é o decorado, tá, pessoal? Aqui uma área de serviço também que quase você não encontra mais nos projetos, também bem espaçoso, que tem esse banheiro aqui que você pode fazer uma dispensa. A laje técnica tá ali, então os aparelhos de ar-condicionado fica ali escondidinho. Aqui você tem acesso à varanda, também bem espaçosa. Gente, olha o dia como em Goiânia está lindo, céu azulzinho, sem nenhuma nuvem. A construtora entrega com uma churrasqueira elétrica, tá, pra cada apartamento aqui. Aqui você pode fazer integração depois, mas vem dividido aqui essa parte. Uma sala também bem espaçosa, aqui a primeira suíte, acabamento aqui muito bom, é de alto padrão, tá, pessoal? É um apartamento, assim, excelente, bem espaçoso, pra quem procura em um três quartos. Olha esse segundo quarto aqui, cabe duas camas de solteiro ou uma de casal tranquilamente. Banheiro também bem espaçoso. Acendei a luz aqui pra mostrar melhor pra vocês. Guarda-roupa também, um tamanho muito bom. Ponto de ar-condicionado nas três suítes e na sala. E esse aqui é o quarto principal, com duas cubas duplas, que você também consegue fazer aqui um closet. 115 metros, pessoal. Então, ótima oportunidade pra você procurar algo pronto. Três suítes. É o residencial Francisco Malheiros. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a área de lazer. Aqui você encontra uma área de lazer bem completa. Começando aqui com a piscina, né? Essa piscina aqui é adulta. Logo ali abaixo tem a piscina infantil. Mas aqui tem um amplo espaço pra você ficar com seus filhos, seus filhos brincarem. Aqui ó, a piscina infantil. Alguns mobiliários a construtora já entregou, né? Igual esses brinquedos aqui, esse playground. Aqui tem uma brinquedoteca também, com alguns aparelhos já entregue pela construtora. Um acabamento muito bom. Esse espaço aqui, né, de churrasqueira, tem dois quiosques, né? A gente chama de quiosque pra churrasqueira aqui. Sauna, pra quem gosta. Aqui a academia, já entregue com alguns aparelhos também. A área gourmet, pra você fazer um almoço, um jantar e não precisar de levar pro seu apartamento. E o salão de festa, pessoal. Então, uma ótima oportunidade aí no setor...